Dança se souber 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 DJ Daniel Buquerque Outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim Hoje chamam de coração Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensarra DJ Daniel Buquerque Deixa eu te ensinarra Deixa eu te ensinarra Peço por favor Vai ter que descer Vou me segurar Se te não me enganar É só por você A luz do ar E as estrelas voltam a ser Vem, vem, vem Tem que descer Vou me segurar Se te não me enganar Vem, vem, vem Juntos nós somos os beckyard 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 Descerca esse cheque É o braço da plantaria O que é que nós é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apê Ou uma resídua pra perguntar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do P.A.H. Onde que eu vou te ter? Fala no mundo que você quer me dar O que é que nós vai fazer? Fala pra... Vamos pro meu apê Ou uma resídua pra perguntar Onde que eu vou te conhecer? Fala no ouvido do P.A.H. Me chame pra namorar Me chame pra namorar Fala no ouvido do P.A.H. 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 É que no Brasil eu acho que ele pulou aquela粉 Tá, 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 tá Vou te pegar debaixo d'água, pai, pique Tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, pai, pique Tubarão Vou te pegar nas alturas, tipo Daniel Falcão Depa por cima, mulher, vai tomar colocadão Depa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, vai tomar colocadão Depa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, vai tomar colocadão Oi, nove anos, se emociona, quer atravessar esse sentimento Ele é o filho É sentimento por ninguém Ai, que veneno Mãe, bota pra ela Sempre a abastosa, ela vai ser brevou De, 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 de de Pedro LK, da Escócia Ei, João Mello, acho que eu não te cujo, isso, bachata eu sou seu fun De, 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 ele é o perigo Está tá doente e acho muito lindo Então tu faz isso com o bíblio Eu tenho mentira dos teus melhores anéis Você dispersa a porra da minha vida Você me mira e depois você atira E nem me muda, se de uma imagem não dá O coração não é bem feito pra você, nem amor Tá guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Ficam falando muito na internet, mas que eu te peguei um tiro na testa E ele me, ele me detesta Ficam falando muito na internet, mas que eu te peguei um tiro na testa Faz a marquinha porque fica sexy, sabe que hoje promete Foi paresinha de chefe, faz as águia que é mó tentação E que modelo pra vilão, e que não tem frescura não E no dedo só tem as best no pique do uniforme Revoando com os parceiros, chamando macarrão Drogão, dela bugão balança Ela não presta a rique, vou ter que te falar Ela não presta a rique, disser que dane Ela é o querigo, éNA posta, também só tem a fecha E ela é outra vez me sentar, é outra vez me sentar Ela não presta a rique, vou ter que te falar Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Me torna, me torna, me torna, me torna Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz, eu gosto de você sentando Me torna, me torna, me torna, me torna O orgulho vai ser de verdade O orgulho vai ser de verdade Ele é o bi Vai ficar de boa praia Me aqueça, me vira de boa da cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de noado Me enche de amor De amor Lança, lança perfumes Lança, lança perfumes O orgulho vai ser de verdade O orgulho vai ser de verdade O orgulho vai ser de verdade